Oi, que bom que você está aqui. Nesse vídeo você irá reconhecer os 5 benefícios à saúde proporcionada pela planta Mucuna Prurians. Olá, eu sou o Dr. Alain Machado Dutra, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você for novo aqui, é um grande prazer e honra tê-lo aqui comigo. Já são mais de 300 vídeos em saúde nos mais variados assuntos. Não deixe depois de explorar o canal para que você e sua família tenham excelência em saúde. Bem, antes de tudo, vamos definir exatamente o que é essa planta. A Mucuna Prurians é uma videira rasteira que pode ser encontrada crescendo na Índia, Caribe e áreas tropicais da África. Também é conhecido pelos nomes de feijão da Flórida, feijão de gado, feijão veludo, entre vários outros nomes. Como curiosidade, as vagens e folhagens dessa planta produzem tensa coceira na pele. E é por isso que ela é utilizada para produzir um pó que é vendido em lojinhas de brincadeiras, de piadas, onde se compra aquelas bobagens para tirar sarro de amigos. Apesar desse uso menos nobre da planta, vários relatos científicos sugerem que a Mucuna Prurians possui atividades analgésicas, anti-inflamatórias, anti-câncer, anti-epilépticas e antimicrobianas. Bem, vamos às 5 principais propriedades dessa planta. Aplicação número 1, doença de Parkinson. Sabe-se que as sementes da planta Mucuna contém naturalmente levodopa ou L-dopa em altas concentrações de 4 a 7%. A L-dopa é o precursor da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor fundamental no cérebro que é necessário não somente para coordenar os movimentos corporais adequados, mas também para aprendizado, aumentar a motivação e o humor. Quando alguém tem a doença de Parkinson, as células nervosas que produzem dopamina dentro do cérebro, elas são danificadas e morrem. Assim, pessoas com a doença têm níveis baixos de dopamina, o que causa atividade cerebral anormal que leva aos sintomas de Parkinson. É por isso que a Mucuna é usada no tratamento da doença de Parkinson. E para saber mais detalhes, assista meu vídeo sobre esse assunto. O link vai estar no card e na descrição do vídeo. Aplicação número 2, infertilidade masculina e função sexual. Será que o feijão veludo, outro nome para a Mucuna, aumenta a testosterona e é útil para a infertilidade masculina? Embora não esteja claro, se aumenta mesmo a testosterona em homens férteis, ela parece aumentar os níveis para os homens que sofrem de infertilidade. Uma pesquisa que foi conduzida na Índia pela CSM Medical University, investigou os efeitos da Mucuna prurins em 75 homens inférteis, comparando com o grupo controle de 75 homens férteis saudáveis. O estudo revela que o tratamento com a planta melhorou significativamente os níveis de testosterona, hormônio nutricionizante LH, dopamina, adrenalina e noradrenalina nesses homens inférteis. Além disso, houve substancial melhora na contagem de espermatozoides e na motilidade dos espermatozoides nos homens inférteis após o tratamento. Um estudo em ratos diabéticos também demonstrou melhora nos parâmetros sexuais e de fertilidade. Aplicação número 3, melhora da depressão e do humor. Uma das causas de depressão é a deficiência de dopamina. Seria a Mucuna um alívio para a depressão? Um estudo publicado em 2014 analisou os efeitos antidepressivos de sementes de grãos de veludo, usando vários modelos experimentais de depressão em animais. No geral, o estudo conclui que o extrato das sementes exime efeitos antidepressivos, que as pesquisas atribuem à capacidade da planta Mucuna em aumentar os níveis de dopamina. Outro estudo que foi publicado em 2013 também avaliou a ação antidepressiva de sementes da Mucuna e descobriu que ela não afeta apenas a dopamina, mas também afeta outros neurotransmissores ligados ao humor, que é o caso da serotonina e norepinefrina. Esse é um achado muito importante, uma vez que as evidências mostram que as pessoas com depressão normalmente têm distúrbios nesses três neurotransmissores dentro do sistema nervoso central, serotonina, norepinefrina e dopamina. Aplicação número 4, redutor do estresse. Um estudo publicado no jornal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine descobriu que não só o feijão da Flórida melhora a qualidade do seme em pessoas inférteis, mas também aparece reduzir o estresse, o que pode contribuir para a infertilidade. Esse estudo de 2010 analisou 60 indivíduos que foram submetidos à investigação de infertilidade e também sofriam de estresse psicológico em níveis elevados de cortisol. Os resultados do estudo demonstraram que o feijão de veludo pode ajudar a reativar o sistema de defesa antioxidante desses homens inférteis e melhorar a qualidade dos hematozoides, além de melhorar o controle do estresse. Aplicação número 5, afrodisíaco. Segundo a tradição Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, ela é utilizada desde 1500 a.C. como afrodisíaco forte e natural. Dentro dessa tradição, também é utilizada para tratar distúrbios nervosos e artrite. Pessoal, é muito importante que você conheça os cuidados ao utilizar a mucuna. Possíveis efeitos colaterais dessa planta podem incluir dor de cabeça, batimento cardíaco acelerado, sintomas de psicose, agitação, confusão, alucinações e delírios. O pelo da vagem do feijão mucuna prurins é considerado inseguro e não deve ser engolido ou usado na pele, pois é uma forte irritante que pode causar queimaduras, coceiras e inchaços graves. Não temos dados sobre a segurança de usar o feijão de veludo durante a gravidez ou amamentação, por isso é melhor nem tentar usar nessas circunstâncias. Por favor, converse com o seu médico antes de tomar a mucuna prurins, especialmente se você tiver alguma doença ou se estiver tomando medicamentos. A mucuna não deve ser associada a L-dopa, a levodopa, que é um remédio, porque a própria mucuna é a origem da levodopa, então ou você usa a levodopa medicamentosa ou usa a mucuna e também não deve ser associada com alguns tipos de antidepressivos, como é o caso da classe do IMAL, que é os inibidores da monaminooxidase. E normalmente não é recomendado também você utilizar a mucuna para pessoas portadoras de algumas doenças, como é o caso da doença cardiovascular, diabetes, hipoglicemia, doença do fígado, melanoma, doença mental, úlcera péptica. Então, pessoal, você gostou desse vídeo? A mucuna ser utilizada com responsabilidade e levando em consideração os efeitos colaterais e contraindicações é top, não é? Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha, assinar o canal e ativar o sininho. Pessoal, isso é muito importante para o vídeo atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas também. E não custa nada para você. Se você já é assinante, cheque se o YouTube não desativou automaticamente o sininho e, se for o caso, ative o sininho novamente. Quer conhecer mais detalhes sobre aplicações da mucuna associada a outros elementos para melhorar fadiga e depressão? Para saber mais e tirar suas dúvidas, faça parte do Clube de Apoiadores do canal. Acesse o link apoia.se.br para contribuir com R$10,00 por mês e fazer parte do grupo do Facebook e de uma live por mês exclusiva para os membros para tirar dúvidas. Contribua com R$150,00 por mês e, além da live, tenha acesso a 20 minutos de consultoria online, tete a tete comigo, personalizada e individualizada todos os meses. Para mais detalhes, acesse o link da descrição do vídeo. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Você é fera! Eu gostaria de fazer um apelo a você que acompanha o conteúdo desse canal. Peço para você que é fã, por favor, ajude na divulgação. Divulgue para pelo menos 5 pessoas e ajude a manter a produção atual do canal. Não se esqueça de deixar suas sugestões de futuros vídeos. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Um grande abraço e um abraço e um abraço e um abraço.